Oi, meus amores, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Deus abençoe hoje e sempre, meus amores. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo, meus amores. Deus abençoe. Deus abençoe hoje e sempre. Linda Maria aqui pra você. Agora, meus amores, agora, tá bom? Muito obrigado por tudo, tá? Todos os dias, meus amores, todos os dias eu vou fazer ser ao vivo aqui no Facebook, tá bom? Todos os dias, motivo da live, né? Motivo do ao vivo, uma renda extra. Uma renda extra aqui para vocês. Todos os dias, enquanto eu puder fazer, eu vou ficar fazendo, tá bom? Olha só, minha linda, meu lindo. A espiritualidade convida vocês para, convida vocês para uma renda extra. O que que isso significa, meus amores? Vou lançar o meu produto, vou lançar o meu produto, tá? Daqui pra frente, um mês, né? O mês de agosto, vou sempre estar aí passando para vocês uma renda extra. Bom dia, meu amor. Bom dia, Célia Araújo. Bom dia. Muito obrigado pela, tá? Por estar aqui comigo. Então, vamos lá. Um mês de agosto, eu vou estar passando essa renda extra, tá bom? No mês de agosto, no final do mês de agosto, eu vou estar anunciando, tá? Esse produto. É um produto maravilhoso. Então, meus amores, a espiritualidade falou assim. Ó, você pode fazer mais. Você pode ensinar mais. Você pode ganhar e também pessoas vão ganhar com isso. Então, eu decidi, meus amores, fazer o meu produto, o meu curso, tá? Ó, daqui pra frente, o mês de agosto, vou estar falando pra você como funciona, como não funciona, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, é uma renda extra. Você tá convidado a trabalhar para a espiritualidade, tá bom, meus amores? Então, todos os dias, vou estar aqui anunciando também no Quai, no YouTube, no Instagram também. E também, meus amores, eu vou estar no TikTok, no Quai, tá? No YouTube. Sempre vou estar falando desse produto, tá bom? É um produto maravilhoso, meus amores. Ó, tudo que eu sei, eu vou te ensinar. É um mês, um mês de curso, tá? Começa. Esse... Vou ficar o mês de agosto explicando pra você como funciona. E no dia 31, tá? No dia 31, no final do mês de agosto, eu vou abrir o carrinho, tá bom? Se você comprar esse produto, tá? O meu produto. Se você comprar no final de agosto, você tem um desconto de 500 reais, meus amores, tá? De 500 reais. Entra no meu grupo, que sempre eu vou estar passando informações para você, tá bom? Entra no meu grupo. No final do curso. No final do curso, é um mês de curso. No final, você vai ter, tá? No final, você vai ter o seu certificado e o seu brinde surpresa. E também, meus amores, mesmo depois do curso, você pode tirar as dúvidas comigo, tá? Comigo mesmo. Você vai ter um grupo exclusivo só para alunos. Então, todo mundo, quem tiver, quem quiser ter uma renda extra, pode trabalhar de onde quiser, meus amores. Você só precisa disso aqui, ó. Um jogo de carta. Celular e a internet. Só isso. Você pode trabalhar de onde você quiser. Então, tudo que eu sei, eu vou te ensinar, tá bom? Lembrando, em 7 dias, se você efetuar esse pagamento, custa, o produto custa, tá? 2 mil. Mas, se você comprar nessa semana, que eu vou anunciar no final de agosto, tá? Você paga 1.500 reais. E tem uma renda para a vida toda, meus amores. Você só precisa ter um celular, ter uma internet e um jogo de tarô. Ó, é maravilhoso, meus amores. Eu vou falar uma coisa para você. Você pode trabalhar de onde você quiser. Você pode estar viajando. Seu celular tem internet? Pode estar viajando. Pode estar na praia. Pode estar em qualquer lugar. Você tendo um jogo, tá? De tarô. Você tendo o celular e a internet. Meus amores, uma renda extra. Você pode estar sem dinheiro. De uma hora para a outra, você tem. Porque o cliente vai te procurar. Isso eu tenho certeza, meus amores. Eu não estou dando conta. Eu estou. Eu comecei com orações. Eu estou nove meses trabalhando pela internet. Meus amores, eu não preciso olhar mais preço. No mercado, eu não preciso. No açougue ou em qualquer outra coisa que eu for fazer, eu não preciso mais. E é fácil e rápido de você pegar, meus amores. É simples. É uma coisa maravilhosa. Olha, você se ajuda, ainda ajuda as pessoas. Meus amores, são milhares. São milhões de pessoas. Precisando de uma ajuda no momento. Além de você ler as cartas, você também, meus amores, vai. Dá uma motivação. Você tira dúvida. Você faz orações. Você dá uma palavra amiga, um conselho. Tá? E o seu produto é maravilhoso. As pessoas procuram você, meus amores. Porque as pessoas querem conversar. Não tem ninguém para se abrir, para conversar, para falar. Sabe? É maravilhoso trabalhar para a espiritualidade. Eu estava... Eu acordei com essa mensagem. Olha, linda, você consegue fazer mais. Você pode se ajudar mais. Você pode ajudar o próximo. As pessoas vão precisar de você. Então, vai. Faz isso, isso e isso. Meus amores, quando você entra para a magia branca, energias positivas, você, além de você ficar bem, você ajuda outras pessoas. Outras pessoas ajudam outras pessoas. Isso cresce. E você não dá conta. Então, ó, isso aqui é o começo. Depois, você também vai montar o seu curso, o seu produto e vai fazer muitas pessoas felizes. E você vai ganhar o seu e elas também vão ganhar o seu, tá? Então, entra. É um mês de curso. É fácil, tá? Não é difícil, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não. Ave Maria, não é isso. É fácil. Você pega, assim, tudo que eu sei, eu vou te ensinar. E outra, você tem um grupo para tirar dúvida. Deixa a sua dúvida. Deixa, quer falar comigo? Fala pessoalmente. Gente, eu dou preferência para alunos, né? Então, meus amores, é muito bom. É muito importante. Pelo amor de Deus, pega essa oportunidade. É uma renda extra. Pega. E é fácil, não é difícil. E sempre eu vou estar com você. Não é porque você terminou o meu produto, o meu curso, pegou o seu certificado e parou de falar comigo. Não, tá? Eu estou para te ajudar, tá bom, meus amores? Quer tirar uma dúvida? Quer fazer alguma coisa? Quer falar comigo? Fala. Tá bom? Não é porque a gente terminou o curso que eu não vou ter mais contato com você. Eu vou sim. Vou estar com você. Tá bom, meus amores? Ó, eu tenho um mês para anunciar esse produto. Uma semana para abrir o carrinho. E um mês de conteúdo. Conteúdo na prática. Em vídeo. Em texto. Em fotos. Escrita. Então, eu vou te ensinar de todas as maneiras para você pegar rápido, tá? Para você pegar rápido. E aí, meus amores? Depois, no final, você tem o seu certificado e você já começa. É fácil. Não é difícil, não. Tá? Ó, já vou falar uma coisa para você. Olha só. Vou tirar uma carta aqui e vou explicar para vocês, tá? O que significa essa carta. Amo todos vocês. Vocês estão nas minhas orações todos os dias, tá bom? Ó. Essa carta. Essa carta é maravilhosa, meus amores. Ela é negativa e também positiva. O que significa isso? A cruz de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo sofreu na cruz. Por nós. Não foi? Ele foi crucificado, morto e sepultado. Né? Sofreu na cruz por nós. O que isso significa, meus amores? É o sofrimento que você pode estar sentindo agora, no momento. Ou já sofreu, né? Ressuscitou, Jesus Cristo ressuscitou e agora está do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então, meus amores, é a mesma coisa que você passa. No final, você vai ter sua vitória, sua glória. Vai dar tudo certo. Você vai, ó. Do bom para o melhor. A cruz. Então, ela tem um lado negativo e um lado positivo. Isso aqui, meus amores, você aprende. Você grava. E você consegue, tá? Lá na frente, quando sai essa carta em uma leitura, significa que você pode estar sofrendo. Mas, é passageiro. Você vai ter sua graça, né? Sua vitória. Você vai conseguir realizar o sonho da casa própria. Teu amor volta. Você consegue seu emprego. Você consegue colocar seu negócio. É a vitória, meus amores, ó. É maravilhoso isso aqui, tá? É grandioso. É fácil, rápido. Você grava, você pega. E eu sempre vou estar com você, tá? Sempre vou estar com você. Te orientando, falando, te ensinando. Você tem um mês de conteúdo, mas você vai ter um grupo que você... Tem dúvida? Coloca lá no grupo que eu respondo. Tá bom, meus amores? Não é difícil. A cruz é muito importante. Tem cartas que é só positiva, mas tem umas que é negativa e positiva. Tá bom, meus amores? E é fácil. Não se... Ai, linda, eu não consigo. Consegue. Nunca fale isso. Ai, eu não consigo pagar as contas. Ai, eu não consigo resolver, conseguir meu emprego. Eu não consigo dar entrada no meu terreno. Nunca. Tira isso da tua boca. Daqui pra frente é tudo positivo. Nunca fique, meus amores, falando negativo. São energias negativas. O mal. O que é que isso significa? Quando você invoca várias vezes isso, isso vem pra tua vida. Quando você invoca o bem, eu consigo pagar minhas contas. Eu consigo comprar aquela televisão dos meus sonhos. Eu consigo dar entrada no meu carro, na minha habilitação, na minha moto. Você consegue, porque de tanto você falar, isso vem. São energias positivas, meus amores. Tá? Então, o meu produto, tá? Eu vou ficar anunciando um mês. Você tem uma semana pra comprar. Você tem um desconto de 500 reais. É 2 mil, mas você comprando em 7 dias, tá? Vou dar essa semana. Depois de um mês, vou te dar essa semana. Tá? Você comprando, você tem um desconto de 500. Fica 1.500 o produto. Você tem um mês de aula e você tem a sua renda extra para o resto da vida. Eu cobro, né? Minhas perguntas, eu dou uma gratuita e eu cobro pelas demais 10 reais. 10. Você pode cobrar o que você quiser, né? Você pode cobrar 10, 15, 20. O que você quiser. É bom o seu trabalho? As pessoas vão te procurar. Não precisa você procurar ninguém, não. Tá? E outra. Sempre, sempre, sempre. Depois da sua consulta ou depois que você responder uma pergunta. Você sempre dá uma motivação. Uma palavra amiga. Tira dúvida. Dá um conselho. Dá uma orientação. Meus amores, são milhões de pessoas agora, nesse momento. Precisando conversar com alguém. Desabafar, perguntar. Que é um conselho. Tem pessoas que ligam para mim. Que é um conselho, meus amores. São assim, ó. Eu não estou dando conta. Pelo amor de Deus. Eu criei um grupo. Que eu não estou dando conta. É demais, sabe? É maravilhoso trabalhar para a espiritualidade, meus amores. O cliente vem atrás de você. Não precisa você ir atrás do cliente. Faz uma página no Facebook. Ou se você já estiver, ótimo. Faz uma página lá no Instagram. No Quai. No YouTube. Ai, linda. Eu não quero aparecer. Meu amor. Só com as mãos. Mostra só as suas mãos. Só a sua voz. Ai, linda. Eu não consigo. Você consegue. Para de falar isso. Você consegue tudo e muito mais. Nunca fique repetindo. Ai, eu não consigo. Eu não devo. Eu não posso. Não, não fala isso. Você consegue tudo e muito mais, meus amores. Tá? É rápido. Não vai demorar. Tá? O produto é fácil de pegar. Não é... Sabe? Não... Bom, você consegue tudo e muito mais. Garantia. 10 dias de garantia eu dou para você, linda. Eu não quero mais. Tá na garantia? Eu devolvo o seu dinheiro. Tá? Eu estou aqui para te ajudar. Não estou aqui para... De brincadeira, não. Não estou aqui para atrapalhar a sua vida, não. Eu estou aqui, tá? Porque eu recebi uma mensagem. Não estou dando conta. Tá? É muita gente. E... Você só vai ganhar. Você só vai ganhar. Tá? No final, você tem seu certificado. Tá? Você tem o seu brinde. Vou te dar um brinde também. E... É tudo do bom e do melhor, meus amores. Ó... A gente perde muito tempo no celular. Você já viu quanto tempo a gente fica no celular? E se você ficasse no celular ganhando? Ai, linda. Meu trabalho. Eu não quero deixar o meu emprego. Meu amor. Não precisa você deixar o seu emprego para trabalhar para a espiritualidade. Tá? Quando você chegar... Ó... Faz uma agenda. Coloca ali. As pessoas ligam para você pedindo horário, pedindo o dia, pedindo, sabe? Um dia que elas podem. Não é assim, não. Bagunçado, não. Você está no trabalho e as pessoas vão te ligar. Vão... Sabe? Deixa uma agenda. Já coloca o seu horário ali nas redes sociais. E todo mundo vai procurar você no horário certo, na hora certa. Tá bom? Meus amores, eu entrava no mercado olhando o preço. Hoje eu não preciso mais disso. E é rápido e é fácil. Não é difícil. E eu estou aqui para te ensinar. Você quer mais? Eu estou aqui com você, ó. Eu quero colocar você para frente. Se depender de mim, você só vai para frente. São 31 dias de curso, né? De produto. Você tem seu cientificado e você já começa. É fácil, não é difícil não. Tá? Eu, quando eu comecei... Eu comecei... É... Com orações. Aí... Com a magia branca, né? Energias positivas com Deus. Mas Deus foi falando comigo, ó. Faz isso, faz isso. Quando você entra para essa área da espiritualidade, vem coisas. Você sente uma voz falando com você. Faz isso, faz aquilo. Isso aqui vai dar certo. Ajuda isso aqui. Ora agora para o meu povo. Você sente uma palavra falando com você. É verdade, meus amores. Você vai sentir também. E outra... Você não tem mais medo. Você não tem mais vergonha. Você não tem mais choro, agonia, desespero. Isso some da tua vida. Você não sente falta de ter uma pessoa do teu lado. Meus amores... Ó... Deus entrou tanto na minha vida que eu não sinto mais. Sabe? Tem muitas pessoas que mandam... Linda, eu quero saber mais de você. Eu quero ficar com você. Eu quero ter um relacionamento. Eu quero namorar. Eu falo... Meu amor, eu não estou... Sabe? Precisando no momento de ninguém do meu lado. Porque eu tenho um Deus que preencheu o buraco que deixaram no meu coração. E eu não sinto mais falta de nada. Enquanto eu estiver me sentindo bem, eu vou ficar solteira. Porque eu não estou sentindo mais falta se na minha cabeça, de uma hora para a outra, falar... Não, agora é a hora, é o momento de você ter uma pessoa do teu lado. Aí sim. Aí sim eu vou. Mas também, meus amores, eu sou uma pessoa que não deixo mais dor entrar no meu coração. Não deixo. Ou é definitivamente ou não é. Eu amadureci. Eu não sou mais a mesma, sabe? A mesma pessoa que as pessoas faziam o que queriam. Eu mudei completamente. Quando eu entrei para orações, para espiritualidade, para falar com Deus. Meus amores, eu não deixo ninguém entrar na minha vida para brincar com meus sentimentos e o meu coração. Eu não deixo. Eu fiquei uma pessoa tão forte, tão forte, tão forte, que eu me ajudo e ajudo o próximo. Ajudo as pessoas. Olha que maravilha. E você decide. A hora que você vai colocar, né? Deus fala com você. A hora que você vai colocar uma pessoa na tua vida, você vai receber uma mensagem da espiritualidade. Ou seja, você fica tão forte que você não sente falta de ter uma pessoa do teu lado. Foi o que aconteceu comigo. Você quer o ser amado? Você quer uma pessoa do teu lado? A decisão é sua. Tá? Vai acontecer. Vem. Chega. Mas enquanto não acontecer, eu sou essa pessoa que você está vendo hoje. Tá bom? É maravilhoso, meus amores, trabalhar para Deus Pai Todo-Poderoso Jesus Cristo. Você fica uma pessoa totalmente transformada em uma coisa tão boa, tão boa, tão boa que, sabe? É como se você tivesse nascido de novo. Quando você trabalha para a espiritualidade, para Deus Pai Todo-Poderoso e ainda ganhar com isso, é bom demais, né? Meus amores, você pode trabalhar em casa, pela internet ou em qualquer lugar que você estiver. Você pode até estar viajando. Tem internet no celular? Faz o seu jogo ali dentro do ônibus ou nas paradas, né? Para no posto, oferece o seu trabalho. As pessoas procuram, as pessoas querem, meus amores. Meus amores, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta. Eu estou pedindo para as pessoas entrarem no meu grupo, para me falar com todo mundo. Tem pessoas entrando, sabe? Pelo Quai, pelo TikTok, pelo Face, entrando pelo Instagram. Eu não estou dando conta, são milhões de pessoas. Você já imaginou isso? Quando você não dá mais conta, você tem que fazer o quê? Procurar fazer o seu produto. E o seu produto é o seu curso. Um curso, meus amores. Você vai ganhar o seu dinheiro. Ai, linda, mas eu não quero sair da CLT. Não saia. Fique. Faça a sua agenda, né? Então, você consegue dar conta do trabalho e consegue dar conta também das cartas etárias. Olha as pessoas me procurando. Acabei de receber uma solicitação. Então, vai chegar a hora que você não vai dar conta e você vai procurar montar o seu produto, o seu negócio online. Ou em casa. Não quer em casa. Vá onde você estiver com a espiritualidade. Um jogo de cartas. A internet e o celular. Meus amores, eu estou trabalhando agora com o celular. Ó. Eu estou trabalhando com o celular. Tá? Então, não precisa você ter um estúdio. Não precisa você ter aquela luz toda. Só tem uma luz aqui na frente e um pano aqui atrás, ó. E eu estou falando com vocês, meus amores. É fácil, rápido, barato. Né? A minha internet, eu pago 100 reais por mês. Mais 50 da internet do celular. Porque quando eu saio, eu falo com as pessoas na rua. Ó, eu estou na feira. Ó, eu estou no mercado. Ó, eu estou no posto de saúde. Deixa a sua pergunta aí no WhatsApp. Assim que eu ver, eu já te respondo. Meus amores, chego em casa. É, faço minha comida. Como? E vou trabalhar aqui dentro de casa. Eu estou trabalhando dentro de casa com você. Então, você já pensou você ter um... Você trabalhar para você mesmo. Ter o seu negócio. As pessoas te procurarem. Não é bom? Não é maravilhoso? Meus amores, eu cobro, tá? A minha consulta é muito grande. Eu cobro. A minha consulta é 100 reais. Mas eu vou precisar aumentar. Por quê? Porque o meu trabalho é grande. E uma pessoa que faz a consulta comigo, ela não se arrepende, né? Tá lá os testemunhos, lá no meu grupo, tá? É muito bom. Todos os dias eu recebo mensagens maravilhosas. Então, eu motivo as pessoas e as pessoas também me motivam. E com isso, eu ganho, você ganha e todo mundo sai ganhando. Então, entra para esse produto. Entra. Pelo amor de Deus, entra. Sabe? Eu estudei muito, eu pesquisei muito, eu fiz o meu curso, eu corri atrás. E eu quero te ensinar isso, tudo que eu sei. Porque chegou uma mensagem na minha cabeça falando, ó, você consegue agora ajudar mais pessoas a entrar na área, a conseguir ter o seu dinheiro. A entrar no mercado, a entrar no mercado e não ficar olhando o preço. Meus amores, tem dia que eu não dou conta. Muitas pessoas me procurando. Muitas pessoas me procurando. Não é bom, não é maravilhoso. Então, meus amores, é um mês de curso. Você tem o seu certificado. Você vai ganhar seu dinheiro e não precisa você estar correndo atrás de cliente. O cliente vem até você. Tá bom, meus amores? Bom, tem 10 dias de garantia. Não quero mais, não quero mais. Vou desistir. Tudo bem, amizade é a mesma. Devolva o seu dinheiro na mesma hora. Tá bom, meus amores? 10 dias de garantia. Agora, vamos para as perguntas, né? Já falei do curso. Meus amores, também eu vou começar a fazer live no YouTube. Só que o YouTube, né? Eu estava olhando, precisa ter mais de mil seguidores. Eu estava pesquisando, eu não consegui ainda entrar ao vivo, né? Pelo YouTube. Mas vou começar a fazer também no TikTok as lives e também no Quai. Tá bom? E aqui, eu vou ver se eu consigo fazer todos os dias aqui no Facebook. Tá bom? Todos os dias vou estar aqui. O dia que vocês veem que eu não estou, então é porque eu não consegui. Né? Porque tá, ó, tá. Entra no grupo, porque eu consigo dar um bom dia para todo mundo no grupo. E agora, meus amores, só eu falo no grupo. Por quê? Estavam entrando pessoas que estavam, sabe, futucando as mulheres. Aí eu decidi, né? Deixar só eu mesmo no particular. Então, só eu mando mensagem para você agora. Agora vamos para as perguntas. Eu estou na luta com o meu marido. Célia? Pode mandar as perguntas, meus amores. Eu vou responder ao vivo. Boa tarde, orações. Você pede, Vanessa, pede orações. Todos os dias eu oro com o meu celular. Eu peço para deixar o nome das pessoas no WhatsApp. Deixa a sua pergunta gratuita lá, que eu já respondo também. Faz uma pergunta objetiva para mim, que assim que eu ver, eu já te dou a sua carta gratuita. As demais são 10 e a consulta é 100. No pix ou em depósito, tá bom, meu amor? Ore pelo marido Flávio. Sim, com certeza, tá? Pode deixar, Célia. Deixa eu ver, meus amores. Muito obrigado pela preferência. Deus abençoe. Hoje e sempre. Eu sempre vou estar com vocês, orando, pedindo, sabe? Sempre. Eu vou te dar uma motivação. Quer tirar alguma dúvida? Quer um conselho? Fala comigo, tá bom? Assim que eu ver, eu já respondo, meus amores. Muito obrigado. Boa tarde, linda. Me ajuda em orações. Sim, com certeza. Muito obrigado, meus amores, por tudo. Agora vamos para as perguntas. Eu já separei algumas aqui e vamos lá. Só quer brincar com você, o seu amor, sim ou não? Só quer brincar? Vamos lá, meus amores. Só quer brincar com você, sim ou não? Em uma carta. Meus amores, essa pessoa não quer brincar com você, não. Essa pessoa está muito pensativa no momento. A torre do castelo, o quarto mais alto da torre, essa pessoa está presa nos sentimentos e pensamentos. Essa pessoa não está brincando com você, não, meus amores. Muitos de vocês aí têm dúvida, né? Pode ser que ele e ela deixou você ficar com dúvida a respeito do amor que sente. Então, não, meus amores. Aqui essa pessoa não está brincando com você. Seu amor não está. Tá bom? Agora, vamos para mais uma pergunta aqui. Seu amor tem planos para viver com você? Tem planos? Tem planos? Ah, espera aí. Espera aí que essa daí já vai ser... Já vou responder, meu amor. Seu amor tem planos com você, sim ou não? Em uma carta, meus amores. Com certeza, o cão, meus amores. O cão não é fiel ao seu dono, né? O cão não procura... Onde o dono vai, o cão não vai atrás? Não é? Fiel a você, com certeza. Está fazendo muitos planos. Essa pessoa não consegue viver sem você, não. Porque aonde você vai, ele e ela quer ir atrás. Aí, linda, mas não está com outra pessoa. Está perdendo o tempo dele. E está também perdendo o tempo da pessoa que está com ele e com ela. Porque essa pessoa, ó... Sempre te olha, te vigia, te procura, liga. Sabe? Dá uma desculpinha. Boa tarde, boa noite, bom dia. Está perdendo o tempo dele. Dela. Família LGBT também. A carta é para todos e todas. Essa pessoa te ama, ó... Em segredo, em pensamentos. Aqui tem pessoas, meus amores, que preferem tomar uma atitude, ó... E aí quebra a cara. E depois, para consertar. Como que faz com você e como que faz com o atual? O atual. Como que faz? Como sair de uma situação? Não sabe. Aí vai levando a vida sofrendo. Tá? O ex, o seu ex. Agora, meu amor, aqui, ó... O ex, a ex. Volta para você. Volta. Vamos ver. Em uma carta. O ex, a ex. Volta. Lembrando que é coletivo. Nem sempre vai ser para todo mundo, meus amores. Só que a sua energia me procura, tá bom? Seu ex, a ex. Volta. Volta para você. Em uma carta. No momento, essa pessoa não volta porque ele e ela está sofrendo, está com depressão. Alguma coisa essa pessoa aprontou, né? Aprontou muito. Foi assim, ó... Infantil. Experiente. Imaturo. Imatura. Está no buraco, no fundo do poço. Essa pessoa, só você tira ele e ela daqui. Dessa situação. Essa pessoa está entrando em uma depressão, tá? Está muito assim, sem saber o que fazer. Quando a pessoa é infantil, meus amores, é difícil sair disso aqui, tá? Essa pessoa fica um tempo assim, parado, sabe? Triste pelos cantos. Chorando. Essa pessoa volta, mas não agora, no momento. Ela está amadurecendo. Bom, vamos lá. Tem outra pessoa na vida dele e dela? Tem outra pessoa? Vamos lá. Vamos saber, né? Tem outra pessoa na vida dela, dele? Muito obrigado pelas mensagens, meus amores. Muito obrigado. Deus abençoe. Seu amor tem outra pessoa? Sim ou não? Essa pessoa tem outra pessoa, mas não é nada sério. Ao contrário. Que está quebrando a cara. Está descobrindo que não é igual você. E ele e ela já falam assim, ó. O seu amor já fala assim para a atual. O meu amor não fazia isso que você faz comigo. Olha só. Essa pessoa te abandonou, tá? Essa pessoa procurou outra pessoa. Está pagando o que te fez. Está comendo o pão que o diabo amassou. Porque essa atual, o atual que ele e ela está agora, não é igual a você, não, ó. É esperta, esperta, né? Fica falando, não vai fazer o que você fez com a outra lá, porque comigo o negócio é mais embaixo. Está ameaçando o teu amor. Está chantageando. Está falando coisas que não é para falar. E ele e ela estão muito arrependidos. Tem outra pessoa aqui e está, ó, sabe? Teu amor, teu amor está arrependido nesse exato momento. O rato, o rato é doença, meus amores. A carta do rato é uma carta negativa. Então aqui o teu amor tomou uma atitude de te abandonar. Está muito arrependido, arrependido. Porque lá, o atual, a outra, o outro não é igual a você. Essa pessoa está sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou. E se continuar assim, vai ficar doente. Porque o rato é doença também, meus amores. Agora, seu amor já está namorando? Para quem se largou agora, já está namorando? Ele e ela, né? Saiu, acabou de sair da tua vida. Já está namorando com outra pessoa? Sim ou não? Está namorando, né? Já procurou outra pessoa? Já está com outra pessoa? Foi embora, de uma hora para outra. Já arrumou outra pessoa? Já está com outra pessoa? Sim ou não? Lembrando que é coletivo, né? Mas se você ver que é para você, então é para você. Tá bom, meus amores? Só que a sua energia me procura. Ele, ela, já está namorando o seu amor? Ou não? Em uma carta. Essa pessoa, meus amores... Olha só, a carta da mulher. É para todos e todas. Não se preocupa, tá? Essa pessoa não está namorando. Não está. A história de vocês, ó. Está, sempre vem a história de vocês. A rosa é o símbolo do amor. Nunca te esqueceu e não vai esquecer. Tanto, tanto, tanto que o livro é comunicação. O livro aqui na mão dela, essa pessoa vai entrar em contato. Teu ex, tua ex, volta. Não está namorando. Tem você na cabeça. É recente, né, meu amor? Ninguém consegue fechar. Nossa, se não fechar um círculo para abrir outro, vai dar errado. Então, não se preocupa. Aqui não tem ninguém. Tem você. Não está namorando. Pensa em tomar uma atitude, em pedir um perdão, pedir uma desculpa e voltar para a tua vida de novo. A história de vocês fica na cabeça dele e dela 24 horas. O livro é comunicação, é escrita. Então, com certeza, essa pessoa vai entrar em contato com você. Tá bom, meus amores? Uma pessoa, o seu amor é uma pessoa muito romântico, romântica, tá? Não dá para esquecer você de uma hora para a outra, não. Agora, ele e ela está sofrendo? Seu amor está sofrendo por você? Está sofrendo? Tem muitos que falam mil e umas coisas. Ah, eu não quero mais te ver. Apaga, broqueia, some. Mas, está sofrendo? Está sofrendo por você? Está sofrendo, meus amores? Está sofrendo? Em uma carta. Com certeza, a carta da foice, meus amores. A carta da foice também é colheita. O que ele plantou, ele está colhendo. Ela está colhendo hoje, né? A foice, teu amor te cortou. Mas, aqui, tem pessoas que cortou ele e ela também. Então, está sofrendo muito. Aqui, tomou uma decisão que não era para tomar. Tá? Não era para tomar. Está arrependido, arrependida. E vem, né? Falar com você. Vem devagarinho. Você que nem não quer nada. Essa pessoa é infantil, meus amores. Essa pessoa não sabe nem o que fala. Essa pessoa, para ter te cortado rápido. Foi rápido aqui. Tá? Pensando que ia ter mil e umas maravilhas com outras pessoas. Outras pessoas também cortou ele e ela. Então, aqui, está um sofrimento. Agora, está assim, de braços cruzados, sem saber o que fazer. Está sofrendo e muito, né? Porque, quando a gente faz com os outros, a gente não quer que ninguém faça com a gente. Então, ele também, ela também foi cortada ou cortada por outras pessoas. E não adianta, meus amores. Enquanto não fechar um círculo com você, não tem como a pessoa abrir outro ou outra. Tá? É só diversão, brincadeira, frescura, né? É uma pessoa que não é para relacionamento sério. Essa pessoa aqui, no momento, ele e ela não é para relacionamento sério. Porque é uma pessoa que está com você hoje e amanhã não está. Tá? A carta da foice é uma pessoa que fica cortando as pessoas. Nem assume, nem fica com você definitivamente e nem sai de cima. Sempre deixa você com dúvida, tá? Fica te cortando sempre. Fica sumindo. Fica sumindo. E você fica, ó, com dúvida pelo que ele e ela sentem por você. Está sofrendo, sim. Mas é do jeito dela, do jeito dele. Essa pessoa aqui é difícil demais. Essa pessoa vai te dar dor de cabeça. Não é hora dele e dela ter um relacionamento sério. Se você pensa nisso, você vai ficar sofrendo com essa pessoa. Porque essa pessoa aqui gosta de estar cortando pessoas e pessoas gostam de estar cortando ele e ela. Porque é muito namorador, namoradora. Agora, vamos lá. Tem mais uma? Como vai ficar a sua semana, meus amores? Como vai ficar a sua semana? Essa semana, já segunda-feira, começando segunda-feira, né? Hoje, como vai ficar a sua semana? Vai ser boa? Vai ser ruim? Vai estar difícil? Como vai ficar a sua semana? Primeira. Primeira. Cinco cartas a sua semana, tá? Cinco cartas. Uma pessoa, né, muito infantil aqui, ó, vai ficar te procurando. A carta da criança. Essa pessoa tá em crescimento, tá amadurecendo, meus amores. Essa pessoa aqui, ó, pode estar com você ou pode não estar. Mas essa pessoa só dá risada quando te vê. A criança gosta de tá brincando, curtindo, vivendo a vida, sabe? Aqui, essa pessoa te dá dor de cabeça, não assume, não quer nada e fica indo e vindo. Indo e vindo. A criança, meus amores, é uma pessoa que está em crescimento. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa é. Mas aqui também não é para relacionamento sério. Então a sua semana é uma pessoa que fica te procurando, fica só te deixando dúvidas sobre o que vai fazer ao teu respeito, tá bom? Então essa semana, essa pessoa aqui vai ficar, ó, só te futucando, tá bom? Segunda carta. Uma pessoa está de olho em você, você não viu, você não percebeu. Uma pessoa nova. Uma pessoa que está nos teus caminhos aí. Pode ser o teu amigo, teu primo, teu supervisor, teu líder. Pode ser amigos da empresa. Alguém fica te olhando, te vigiando, te monitorando. Aqui, uma pessoa muito linda, linda, tem desejos por você. Aqui, meus amores, você não percebeu nada? Pois tem uma pessoa que está te vigiando nessa semana. Muitos de vocês já sabem quem é, tá? É uma pessoa que tem muitos desejos. Quando te vê, fica desconfiado, desconfiada, com vergonha, abaixa a cabeça. Pode ser, tá mais... A carta veio, mais uma energia de amigos de trabalho. Mais uma. Terceira carta, ó. Para quem está separado, separada. Teu amor nunca te esqueceu e nunca te esquecerá. Porque a âncora só sai, né? Quando o barco vai embora. Então, essa pessoa, quando para, só fica com você nos sentimentos, pensamentos. Essa pessoa não te esqueceu. É uma pessoa que está longe de você agora, no momento, tá? Pensa em você e muito. A âncora. A âncora é maravilhosa. São sentimentos e pensamentos que a pessoa fica assim, ó. Parou, parou. Para almoçar, para ir no banheiro, para comer, para... Sabe? Se ele e ela parar, sentar no sofá, vem você nos pensamentos dele e dela, tá bom? Mais uma. Quarta carta, né? Eu falei cinco. Ó, saiu outra de sentimentos e pensamentos. À noite não tem sossego. Tem medo de você arrumar outro. Outra. Tem medo de você abandonar ele e ela. Essa pessoa te fez sofrer, tá? Te fez sofrer. Então, está pagando com a mesma coisa. Tudo que você passa, essa pessoa está passando também. Porque vocês estão conectados. Essa semana, essa pessoa aqui sofre e muito, muito, meus amores, porque a lua, principalmente quando cai a noite, perde noite de sono, chora, fica se perguntando por que isso aconteceu. E você também, você também, você também fica do mesmo jeito dele e dela. Essa semana todinha, tem pessoas olhando vocês e vocês não estão percebendo? Meus amores, para muitos, o ex, a ex volta. E para outros, tem um novo amor. Uma nova pessoa que fica te olhando. Aqui está muito claro. É amor verdadeiro essa carta, tá? Para quem está separados aí, essa pessoa vai parar de sofrer só quando voltar para a tua vida de novo. Ai, linda, mas está com outra pessoa. Está perdendo o tempo dele e dela. Da atual, atual, está perdendo o tempo, porque a lua, a lua, meus amores, é uma pessoa que não consegue esquecer. Tenta, mas não consegue. Está quebrando a cabeça por aí, ó. Tá? Está deixando de passar bons momentos com você. O pior disso tudo é que o tempo está passando e você está amadurecendo. Vai ter uma hora que você não vai esperar essa pessoa mais, não. Essa pessoa aqui, ó, vai ficar para trás e você vai para frente. Bom, última carta, meus amores, para vocês nessa semana. Amor do passado. Uma pessoa de longe. A carta do jardim. Uma pessoa do passado. Pode até ser amor de infância. Nunca te esqueceu. O jardim, meus amores, é uma pessoa que viveu bons momentos com você e nunca te esqueceu. Pode ter até outra família com outras pessoas. Mas aqui é amor verdadeiro. Tá? Aquele primeiro amor. Aquela primeira namorada, namorado. Sabe? Para quem está solteiro, solteira, tem uma pessoa que pensa de ter uma história maravilhosa com você. Para quem está separados. Essa semana, meus amores, a pessoa quer relembrar os bons momentos. Para quem está junto. Teu amor vai te propor uma viagem. Quer, sabe? Tem uma lua de mel. Quer sair dessa rotina. Quer relembrar o passado. O passado foi maravilhoso, amoroso, gostoso, né? Então, essa pessoa quer, ó, tô cansado, meu amor. Eu quero curtir. Eu quero viver. Eu quero sair disso aqui. Eu não tô aguentando mais. O trabalho, o trânsito, agonia. Eu não tô aguentando. Esse teu amor, para quem está junto, chega estressado, estressada. Não tá aguentando mais a vida que tá levando. Tá? Quer, ó, sair, sair com você e sair por aí. Sair viajando, sair. Ele e ela quer silêncio. Procura silêncio. A carta do jardim. Reviver os bons momentos que vocês passaram. Tá bom? Bom, agora tem mais perguntas pra mim? Tem mais perguntas, meus amores? Como vai ser a sua vida financeira? Deixa eu olhar aqui se tem mais perguntas. Pedindo muitas pessoas pedindo orações. Meus amores, lógico, com certeza. Boa tarde, me ajuda em orações. Célia Araújo, Vanessa. Amo todos vocês, meus amores. Muito obrigado pela preferência, tá? Muito obrigado por sempre estar comigo. Deus abençoe. Como vai ficar sua vida financeira, meus amores? Como vai ficar sua vida financeira? Tem muitas pessoas perguntando se o marido, a esposa volta. De uma hora pra outra, ela foi embora, ele foi embora. Como vai ficar sua vida financeira? Como vai ficar sua vida financeira daqui pra frente? Sua vida financeira. Meus amores, cuidado com gastos. Muitas pessoas só vêm levar, só vêm pedir. Só vêm, sabe? Falar coisas erradas. Só vêm levar o que você não tem. Sua vida financeira, daqui pra frente, controla esse dinheiro. Tem pessoas negativas que só vêm pedir, buscar. Muitos aqui é da família, amigos de trabalho, tá? Muito cuidado com o que você compra. Se você não vai usar, pra que você vai comprar? A carta da cobra é perdas. A carta da cobra são pessoas que se vê você crescendo, se vê você conseguindo, se vê você colocando um negócio ou qualquer outra coisa, ó, começa a atrapalhar, começa a pedir, começa a falar que não vai dar certo. A carta da cobra é uma carta negativa. Então, segura o teu dinheiro, pelo amor de Deus. Dinheiro não se acha em árvore, tá bom? Então, sua vida financeira, se você não ficar esperto, esperta, o dinheiro vai sumir, você não vai saber pra onde foi, tá bom, meus amores? A carta da cobra, meus amores. Bom, vamos lá, o seu marido, aconteceu agora, foi? Seu marido, sua esposa, volta? Muita pergunta tem assim, meus amores. Eu escolhi algumas aqui, tem muito, né? Seu esposa, seu marido, volta? Demora ou não? Demora ou não? Em uma carta. No momento, não volta. Por quê? Foi recente, né, meus amores? Essa pessoa ainda está com muita mágoa, triste, perguntando por que aconteceu, por que teve que ir, tomou uma atitude errada, tá arrependido, arrependida, está com um pouco de depressão, teu amor. Teu marido, tua esposa, não volta agora no momento, porque é recente e não ainda, ó, tá tudo na cabeça o que você disse e o que ele e ela disse também pra você. Então, vocês estão jogando energias um para o outro, negativa. Ai, foi ela que começou. Ai, foi ele que falou aquilo que me magoou. Ai, foi ela que começou. Ah, sabe, vocês ficam jogando culpa um no outro. Ninguém assume a sua culpa aqui. Então, no momento, vocês não voltam, porque estão se recuperando de uma separação rápida. Calma, aqui ninguém... É definitivo. Porque a torre, teu amor, não pensa em voltar, mas também não pensa em abandonar de vez. Está magoado, magoada, tá bom? Está triste no momento. Está num quarto escuro, nos pensamentos dele e dela, preso, presa. Não consegue refletir, tomar uma atitude agora no momento, tá bom? Calma. Aqui, meu amor, orações, tá? Faça orações para acalmar o teu coração e acalmar também o coração do teu amor. Meus amores, muito obrigado. Foi maravilhoso esse ao vivo. Tenho que ir. Tem clientes esperando, né? Eu dou uma pergunta gratuita, então, as pessoas procuram a pergunta gratuita para depois vir na pergunta, né? Paga e depois vir na consulta, né? Então, na pergunta, as pessoas conhecem o meu trabalho, na pergunta gratuita, e sempre pedem mais. Meus amores, não esquece do produto. Eu quero te ensinar, eu quero te passar uma renda extra. Eu quero estar com você, eu quero te ajudar. Então, meus amores, esse mês de agosto, estou anunciando um produto meu, Linda Maria Cartazetaro. Esse produto, esse curso, tem 31 dias de aula, tem, meus amores, um desconto maravilhoso, tá? De 2 mil, ele vai para 1.500. Se você comprar no dia certo, tem 10 dias de garantia, você tem seu certificado e seu brinde. E um grupo exclusivo para alunos e alunas. Pega essa renda extra, pelo amor de Deus. Pega. Está tudo difícil, meus amores. E também, esse benefício que o governo dá, ninguém sabe se vai ficar para sempre, né? Então, meus amores, ó, presta atenção, eu estou com você e quero colocar você para frente, tá bom? Então, vamos ganhar, vamos conseguir, vamos dar a volta por cima e vamos ser felizes, tá bom, meus amores? Um beijo, muito obrigado, Deus abençoe. Amanhã tem de novo, de novo eu vou estar aqui, tá? Vídeo novo todos os dias no YouTube, Linda Maria José Silva, você me acha? no Quai e no Tik Tok, tá? No Instagram, no Face, então, eu distribuo os vídeos, tá bom? Um beijo, um abraço, fica com Deus, até amanhã. Estou com vocês 24 horas. Eu oro todos os dias por vocês. Muito obrigado, meus amores. Até o próximo ao vivo. Tchau. Tchau.